A Netflix está sendo racista com o One Piece, é isso mesmo? O que é que tá acontecendo? É incrível como as pessoas procuram achar uma polêmica em qualquer coisa. Sério, acredite se quiser, estou conseguindo até mesmo criar polêmica com o remake de One Piece que está sendo feito pela Netflix, alegando que ela está sendo racista com os personagens do anime. Realmente esse mundo é muito louco. Isso tudo está causando uma grande confusão entre os fãs de One Piece. Mas eu vim aqui nesse vídeo para explicar tudo o que está acontecendo. E também irei falar se eu acredito que a Netflix está errada ou não. Então se você quer entender toda essa polêmica, se você quer entender realmente o que está acontecendo, é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Para que assim você consiga entender claramente toda essa confusão. Bom, recentemente, muitos já sabem, foi divulgado atualizações sobre como está ficando o atual remake de One Piece que vai ser lançado na Netflix. Eu até fiz um vídeo mostrando todas as novidades. Se você ainda não viu, depois desse vídeo corre para ver, está aqui no canal já lançado. Mas enfim, se você está perdido sem entender, basicamente a Netflix decidiu refazer One Piece com uma animação mais atual. É muito claro que One Piece, ou ser um anime antigo, na verdade bem antigo mesmo, possui no início uma animação que hoje é considerada até que de certa forma bem feia. Os traços são muito básicos e a animação junto com os efeitos são bem datados mesmo. Até porque o anime, como eu já falei, é antigo. E para contornar todo esse problema, a Netflix decidiu reanimar One Piece, trazendo uma animação bem mais atual. Podemos certamente esperar uma animação absurda, pois quem irá fazer esse remake é o estúdio WIT, que fez as primeiras temporadas de Attack on Titan. Então se você já assistiu esse anime, sabe muito bem que a animação de One Piece vai ficar realmente absurda. Mas bem, indo agora direto ao ponto, na semana passada foram liberadas algumas imagens de como estão ficando os personagens nesse remake. Como é que está ficando os personagens nessa nova animação. E dentro do que foi liberado, foi notado por muitos que o Soap, basicamente, está branco. Sim, o Soap está com pele clara. Ao invés do Soap negro, que vemos no início do anime e também no live action de One Piece, a Netflix decidiu dar uma clareada na pele dele, deixando ele bem mais claro. Mas aí, será que a Netflix está sendo racista com tudo isso? Bom, eu diria com toda certeza que não, ela não está sendo racista e eu vou explicar o porquê disso. Bom, primeiramente, isso já aconteceu com diversos personagens em One Piece antes desse remake da Netflix. Por exemplo, o próprio Soap ficou mais claro no arco atual do anime. E eu nem preciso falar da Nicole Robbins, que era bem mais escura em Alabasta. E agora, em um ano, ela está literalmente com a cor da sua pele bem clara mesmo. Tem até alguns memes sobre isso em todo o mundo. Ou seja, a cor de pele do Soap no anime atualmente é branca. Então, não é culpa da Netflix ela ter escolhido essa cor para o Soap. Até porque o estúdio oficial do anime faz o Soap atualmente com essa cor, faz a Robin atualmente com essa cor. Então, o que a Netflix fez foi a pena em seguir o modelo original. Outra coisa também é o simples fato de que o Eiichiro Oda, vulgo criador de One Piece, mano. Se o Eiichiro Oda, o criador de One Piece, não serve como argumento para isso aqui, eu não sei o que serve. Mas bom, o Eiichiro Oda desenha o Soap com pele clara. Como vocês podem ver nessas imagens, o Soap não é negro. Sendo bem diferente do Soap mais escuro que vemos no início do anime. Então, a Netflix provavelmente quis manter a cor de pele do Soap original já desde o início. Para não ter que trocar depois, como vemos durante o anime oficial. E bem possivelmente mesmo, a Nicole Robin, quando for aparecer em alabasta no remake da Netflix, também já vai estar com pele clara, ao invés da pele escura que ela aparece no anime atual. Justamente com o mesmo argumento para a Netflix seguir logo de cara o modelo original para não ter que trocar depois. Dito tudo isso, fica bem claro que a Netflix não está sendo preconceituosa. Mais uma vez, ela está apenas seguindo o modelo original, não tem nenhuma dificuldade em perceber isso. E eu sei que muita gente vai comentar que o Soap no live action é negro. Mas galera, o live action é diferente do anime. Por mais que seja uma história parecida, eles não são literalmente iguais. Tanto que o Soap no live action não tem nem o nariz pontudo que o Soap tem no anime. Eu realmente acho que toda essa confusão não é necessária. Não dá para reclamar com a Netflix só porque ela está seguindo o modelo original dos personagens de One Piece. Não faz nenhum sentido.